Com uma história de produtos muito polêmicos como tênis imundo e destruído, bolsa de batata chips, óculos de cabeça como a Kika Darcher já usou, já foi mencionado aqui no canal. A Balenciaga achou que tava quebrando tabus de novo e na verdade quebrou a cara e espero que como empresa quebre. Eles acharam que tava lacrando com uma campanha de final de ano com crianças segurando ursos vestindo itens de BDSM, prática sexual que consiste em amarração, dominação, sado e masoquismo. Dois assuntos que nunca deveriam ser misturados e isso não é novidade para ninguém. Como se a campanha de final de ano não fosse podre o suficiente, a Balenciaga me solta uma campanha em parceria com a Adidas numa temática de escritório que conta com dois detalhes pavorosos. Ambos relacionados a pedofilia. Será que essa marca bilionária fez isso por coincidência, acidente? Eu tô aqui pra te dizer que é uma treta muito mais profunda, macabra e obscura. Eu queria muito que o que eu tô falando aqui fosse mentira, mas os detalhes são pavorosos. E eu tô aqui pra te explicar isso. Muito prazer, eu sou Breno Moreiru. Pai da Gata Malu que não me deixa gravar em paz, mas enfim, né? Me siga nas redes sociais, arroba Breno Moreiru, no TikTok, no Twitter, no Instagram, no Cu também. E me siga em todas essas redes pra sentir um brilho especial tomar conta do seu corpo. É porque seguindo todas elas, você se torna um cristal. Assim como a Malu que é o cristal peludo, você vai se tornar um cristal e com o seu brilho a gente vai manter esse ecossistema. Funcionando. Seja o meu sol. Pra gente entender melhor como que a Balenciaga saiu apenas de uma marca de moda, pra chegar nesse estado de depravação, achando que tava lacrando com todo mundo, eu quero falar rapidinho só da história dela. Porque a Balenciaga é uma casa de moda que começou lá em 1919, é espanhola e foi fundada pelo Cristóbal Balenciaga. Um arquiteto da alta costura. A gente vai chamar ele aqui de arquiteto, porque o Cristóbal fazia umas roupas muito estruturadas, assim. Um processo de criação bem parecido com o da arquitetura. E a Balenciaga do passado ficou conhecida por roupas que não tem assim muitas cores, não. São cores mais sóbrias, roupas mais estruturadas. E aí depois ali da década de 30, começou a usar mais. Inclusive, teve uma época que foi muito bem sucedida conceitualmente, porque se inspirou em pinturas espanholas. Ou seja, abrindo espaço pra entrada da Balenciaga na cultura do país, Espanha. E aí ela foi passando por muitas mudanças de estilo, né? Notadamente, pra chegar ao que é hoje. Inclusive, em 2001, a Balenciaga foi incorporada ao grupo Gucci. E a sede dela desde então passou a ser em Paris. Hoje em dia, a Balenciaga se apresenta como uma casa de alta costura. Tá presente nas maiores semanas de moda do mundo. E é representada por celebridades muito relevantes. Justin Bieber, Nicole Kidman, Naomi Campbell, Bella Hadid, Kanye West. Até a treta dele acontecer, né? E que cadacha! Um dos fatores responsáveis pela mudança da Balenciaga, não só de estilo, mas de comunicação, é a estratégia que eles adotam, conhecida como marketing do absurdo. Segundo o que o Gabriel Pinhata, ele falou lá no TikTok, achei chiquérrimo, vou deixar o arroba dele aqui pra você seguir, que o gato entende muito. Por isso que na Balenciaga a gente vê muita ironia, sempre com um tom chocante nas campanhas e chega a ser até desconfortável da gente ver. Inclusive, desconfortável é a palavra que define essa campanha deles, as duas. Uma prova disso é eles zoarem os próprios consumidores. Vou falar aqui do tênis sujo de novo, porque acho que é um exemplo muito bom. Eles lançaram um tênis completamente destruído, sujo, sujismundo e fez muito sucesso, né? Marketing do absurdo. Tanto sucesso que o povo só queria comprar esse tênis horroroso ao invés do tênis em perfeito estado, que também estava disponível na Balenciaga. Entende por que eles se aproveitam tanto dessa estratégia? E no quesito diferentona, a Balenciaga sempre foi assim, porque até lá no início, eles estavam oferecendo pra elite uma coisa que as outras marcas não tinham. Eles iam na contracultura ali do momento. E é boa parte por causa desse marketing do absurdo que a marca se popularizou tanto. Na cultura pop, não necessariamente em preço, porque as coisas são um absurdo de caro. E esse marketing do absurdo se prova eficaz quando famosas, nomes muito relevantes como Kika Darcha aí pelo mundo, GK aqui no Brasil, começam a usar essa marca frequentemente, espalhando o nome da marca até para as massas. Mesmo que não sejam consumidores de primeiro momento. Ou seja, as pessoas começam a associar o nome da Balenciaga não só com as pessoas que usam a marca, mas também pelas polêmicas que a marca acaba gerando, porque a informação começa a se espalhar cada vez mais. Sendo assim, é lógico que a Balenciaga ia colecionar muitas polêmicas. Em 2017, inclusive, a Balenciaga foi criticada por modelos que alegaram sofrer maus tratos na semana de moda de Paris. Aparentemente, os diretores de casting, que são as pessoas que escolhem os modelos para desfilar, simplesmente dispensaram todo mundo. Depois dos modelos terem feito alterações drásticas no visual, sobra se preparar para esse desfile. Além de ter feito os modelos esperarem em escadarias, em más condições, por horas só para o ensaio. Em 2020, outra polêmica que a Balenciaga se meteu foi sobre o dia dos namorados, em que eles usaram uma estética referente à cultura chinesa. Só que isso não foi muito bem recebido, porque foi feito de um jeito totalmente estereotipado. Inclusive, vamos ler aqui um tweet que diz o seguinte. Por que a campanha de dia dos namorados está desse jeito? É porque a agência da Balenciaga fora da China não está funcionando? Ou é porque as agências de fora enxergam o dia dos namorados chinês dessa forma? Assim como a estética, tendências e a cultura pop no geral. E realmente, gente, está bem estereotipado. Já em 2021, veio a polêmica da calça bag com a cueca aparente, que faz assim uma referência ao estilo de cantores do hip hop. E a Balenciaga foi acusada de apropriação cultural, que é quando alguém ou uma marca explora uma determinada cultura visando lucro, e não necessariamente prestigiando essa cultura. E o pior é que esse estilo já foi usado para, abre aspas, criminalizar negros como gangsters e também como uma ameaça à sociedade americana. Uma camada ainda mais grave nessa polêmica é que, em 2019, o americano Anthony Childs foi abordado por policiais em Shreveport, no estado da Louisiana. Sob a alegação de estar violando uma lei contra o uso de calças largas na cidade. Só que essa ação dos policiais acabou resultando na morte desse homem de 31 anos com 3 tiros. Entende quando a gente diz apropriação cultural? E por que ela é tão perigosa? E assim, sabe o Denis destruído que eu falei lá no início do vídeo? 10 mil reais. O atual diretor, o Demna Vassalha, guarde este nome, porque ele é o que vai render polêmica hoje. Ele explicou que esse tênis, que na verdade é o Paris Sneaker, é um tênis para você botar no pé e usar para o resto da vida. Já teve blusão rasgado, custando 18 mil reais. E já teve também a bota tratorada manchada de tinta, que aqui no Brasil ficou assim, ah, é bota de pedreiro, ah, é brasileiro, né? Enfim. Como se esse já não tivesse sido absurdo o suficiente, teve a Trash Pout, uma bolsa que parece saco de lixo e que custa 9 mil. E detalhe que ela veio nas cores preta, azul, branca e vermelho. Sem se contar que a Balenciaga também fez um desfile na neve e os modelos carregando essa bolsa de saco de lixo de 9 mil reais. E quem achou muito legal, falou assim, nossa, a Balenciaga como é disruptiva, né? Ajequei. E aí ela achou incrível e falou assim, nossa, vou fazer tal qual a Balenciaga. O convite da minha farolfe esse ano vai ser entregue no saco de lixo. Até com a fitinha, cordão de isolamento, vou fazer igual. Ai, Balenciaga. Ai, tudo, ó. Detalhe que assim, né? A estética do saco de lixo, ela toda de preto, com esse vestidão, óculos de cabeça. Pra depois soltar esse convite todo alegrinho. Existe um abismo, né? Entre as estéticas, mas enfim, né? Que cadastro também? Não vou passar pano, não. Ai, que é a Balenciaga. Ai, o Demna tá chegando. Ai, meu Deus, como eu fico inseguro. Ai, que o Demna, nossa, é uma entidade. Gente, gente. Não vamos colocar o povo no pedestal, não. Inclusive, o Demna Vussalia é o diretor de arte atual da Balenciaga. E ele é georgiano. Do país? E ele também é cofundador da Vetemont. Que é uma marca que já tem uma pegada bem parecida com a da Balenciaga. E, claro, né? Ele, como diretor criativo, é a mente por trás de tudo isso que tá acontecendo na Balenciaga. Há quem diga que ele fez até um renascimento da marca. E colocou ela no hype de novo. Detalhe que, além da Vetemont, ele já passou pela Maison Margiela, que faz as tab boots. Que, belíssimas. Louis Vuitton e outras marcas. Então, se a gente pudesse resumir um pouco, assim, do estilo do Demna, a gente pode colocar o quê? Cenário distópico em desfile. Modelo passando vergonha. Materiais futuristas. Roupas e peças de vestuário, um tanto quanto irônicas. E também fazendo paródia, né? Com tudo e com todos. Tem, por exemplo, a Crocs de Salto Alto. Aqui eu encerro o meu caso, os meus argumentos. Agora que você entendeu o DNA da Balenciaga, vamos entender a polêmica atual. Em que eles acharam que, ai, vamos quebrar o tabu. Ai, que não sei o quê. Que erro. Macabro, nojento, repulsivo. Chegamos na campanha de final de ano de 2022. E eu vou analisar aqui com você uma das fotos que eles usaram pra essa campanha. A ideia dessa campanha é colocar as crianças posicionadas em cômodos com diversos itens da Balenciaga posicionados ao redor delas. Inclusive, em praticamente todas as fotos, as crianças estão segurando esse urso ou estão com esse urso posicionado no mesmo cômodo. Urso esse que está vestido de apetrechos associados à prática de BDSM. Que eu já falei lá no início o que é, né? Uma prática sexual que envolve prender ou amarrar alguém, dominação, submissão, sadismo e sadomasoquismo. Essa bolsa, inclusive, já foi apresentada na Paris Fashion Week em um contexto completamente diferente, que era um modelo caminhando na lama. E a inspiração para as fotos dessa campanha vem do Gabriele Gallimberti, que é um fotógrafo que fez uma série de fotos ao redor do mundo de crianças com seus brinquedos preferidos. E o nome dela era Toy Stories. E a gente vê aqui, né? Um menininho no sofá, cheio dos carrinhos, o outro com a pista de carrinho. Um com chapéu de pirata, bandeira, em cima de um baú, barquinho, beleza, em volta dele. Duas menininhas que parecem ser gêmeas, com seus brinquedos enfileirados em cima da cama. E a gente vê, assim, que a pegada do fotógrafo, o Gabriele, é completamente diferente do que foi exposto na Balenciaga. Sendo que o Gabriele Gallimberti é documentarista e fotógrafo italiano da National Geographic. E essa foi a primeira vez que ele faz uma campanha da moda. E pra Balenciaga ele fotografou seis crianças, algumas delas segurando esses ursinhos de pelúcia que simplesmente não deveriam estar ali, né? Uns, como eu falei, não são dois assuntos que dá pra juntar. E o mais absurdo é que, assim, não são só os ursinhos, né? Em algumas fotos aparecem bebidas, outras aparecem correntes, em outras aparecem itens de cachorro. Essa campanha foi lançada em 16 de novembro. E aí, antes da gente continuar pra análise dos detalhes dessas fotos, que é uma parte do vídeo que vai ficar muito tensa e pode gerar repulsa. A gente tem que pensar o seguinte, essa glamourização desses cenários com essas crianças. Que a moda é isso, né? É pra glamourizar, envolve muito dinheiro e por isso exclui muita gente. E aí, quando a gente junta essas três palavras, dinheiro, exclusividade e glamourização com o assunto pedofilia, o que essa marca tá tentando comunicar pros clientes? Pra quem tá lá vendo o que eles produzem? Vou deixar aqui esse questionamento. Vamos seguir, então. Tem uns detalhes muito perturbadores aqui que eu não consegui todas as fotos porque elas já foram tiradas do ar. Mas a gente vê aqui nesse primeiro que tem uma criança em cima da cama, segurando esse urso, com dois olhos esbugalhados. E aí tem joia, óculos, coleira, sacola, copo, tapete de yoga. E o item ali, que pra mim é o mais bizarro e parece muito inofensivo de primeira, é o coelho branco. Vou jogar esses detalhes aqui porque a gente vai ver que eles se repetem em outras fotos. Como, por exemplo, essa aqui. A gente vê os ursos, a fita da Balenciaga, que é aquele cordão de isolamento amarelo, sabe? Tem também as joias, os tênis. Repare aqui no tênis vermelho. Eu vou juntar isso tudo depois. Os óculos, os desenhos macabros na parede e, de novo, o coelho branco. Nessa que tem esse menino, ele tá usando os tênis vermelhos da Balenciaga. O urso com o olho esbugalhado também aparece. Tem aqui a fita que emita o cordão de isolamento vermelho. Tem o coelho branco. E perto do coelho a gente vê um desenho que tá recortado bem em forma de arco, com uma forma que, por essa distância, não dá pra ver muita coisa. Do lado dele aqui, inclusive, tem uma vela sobre uma lata. Que parece ser de cerveja, não sei. Mas, assim, por alto a gente pode relacionar a vela a ritual, né? Muito presente na igreja. Rituais macabros. Enfim. Essa imagem aqui, pra mim, é pior. Porque tem a criança deitada no sofá, com um dos ursos atrás dela. O outro urso em um móvel, que parece ser um gaveteiro. E aí, a criança tá olhando diretamente pro fotógrafo. A gente vê uma disposição de pratos, que vai até debaixo do sofá. Prato. Um item de servir. A gente vê várias... Ao que parece, assim, ser bebidas na mesa, né? A gente vê umas taças, um copo que imita alugo de um energético. E, debaixo dessa mesa, a gente vê itens de cachorro. Então, tem coleira, corrente, xícara. Tem uma coleira de cachorro aqui também. A vela, novamente. Tem uma parte que tá meio bagunçada, e etc. E tal. De tudo isso que eu falei, que tá presente nas fotos, eu queria começar falando sobre a disposição dos itens. Porque essa disposição muito metódica e ordenada, lembra muito a disposição de itens nas sex dungeons. Se você assistiu 50 Tons de Cinza, ou já ouviu falar, é um quarto do sexo. E aí, todos os apetrechos ficam ali ordenados, né? Porque eles vão ser usados durante a prática. Eu queria voltar naquela foto do menino, que ele tá de pé no quarto. Porque tem uns detalhes muito perturbadores. E eu queria começar pela fita isolante. Se você der um zoom, você vai ver que tem dois A's que se repetem. E, ao invés da gente ler Balenciaga, a gente vê Balenciaga. Por mais que, assim, ai, beleza, cortou ali, sem querer. Bal é uma divindade da religião cananeia. A religião cananeia é uma religião politeísta. Ou seja, eles adoravam diversos deuses. Entre eles, El, Bal, Anate, Astarté e Ashera, ou Aquera. E o Bal é uma divindade dessa religião. E, dentre muitas coisas, ele foi uma divindade desviada. E estava relacionado à fertilidade. Portanto, a ele eram oferecidos sacrifícios, incluindo o de crianças. Nessa ilustração do Bal, a gente vê que ele tá segurando uma criança. Fora que a imagem dele é, assim, bem macabra. E lembra que eu falei de um desenho que tava lá no fundo? É um desenho que parece ser uma figura humana com chifres. Parece que essa fita foi impressa propositalmente. Porque se a gente vê em outras campanhas, ou em outros momentos, que essa fita foi usada, a impressão tá correta. Balenciaga, focando aqui, ó, nessa bolsa. A Akin Kardashian mesmo, quando usou um look que era feito só dessa fita, estava com Balenciaga escrito corretamente. E isso vai gerando suspeitas. Outro detalhe nessa foto dessa criança de pé, é que tem ali o arco-íris. O arco-íris é uma simbologia presente no filme De Olhos Bem Abertos, do diretor Stanley Kubrick. E esse filme fala sobre elite, satanismo e abuso sexual. Tem uma parte lá, no filme, que eles falam sobre estar indo para onde o arco-íris termina. Que é uma frase usada como se fosse, assim, um código para se referir ao local de encontro dessas pessoas que realizam essas práticas. Outro detalhe, também muito alarmante nessa foto, são os sapatos vermelhos. Se você já viu O Mágico de Oz, sabe que a Dorothy, a protagonista, usa o sapato vermelho. E ela canta sobre, para além do arco-íris. Lembrando que, em duas fotos, esses sapatos vermelhos estavam posicionados. Um no pé da criança e outro apenas ali no ambiente. Sem se contar o coelho, que aparentemente é o detalhe, assim, mais inofensivo. Mas é um coelho branco. Que é outra simbologia apropriada por esse grupo de pessoas com essas práticas repulsivas. Que, se você lembra de Alice no País das Maravilhas, a história, a gente vê o coelho branco correndo para a toca. Essa obsessão por símbolos que, num primeiro momento, são infantis. São, na verdade, códigos apropriados por essa elite pedófila para se comunicar. Até porque essa é uma prática criminosa e que não se pode falar abertamente sobre. Portanto, eles usam desses códigos para comunicar ali na frente de todo mundo. Mas não descaradamente ou abertamente. Então, quando a gente tem todos esses símbolos reunidos numa imagem em que, no centro, está uma criança. Eu acho que é uma mensagem muito clara do que eles querem passar. Se fosse apenas um detalhe que passasse despercebido, ok. Mas, como eu disse aqui, são vários. E não acaba por aí. As joias, os óculos, os tênis e etc. Presentes ali nas imagens. A minha leitura é como se eles fossem presentes para comprar essas crianças. Ainda mais quando a gente está falando de uma época do ano conhecida como Natal. Que tem como costume a troca de presentes. Analisando de novo, agora mais profundamente, a imagem que para mim é mais perturbadora com a criança deitada no sofá. A gente tem a presença ali da vela no chão, sobre uma lata de uma bebida alcoólica. Isso quer dizer o quê? Um ritual? Sem se contar que a gente tem próximo dela uma coleira, uma tigela de cachorro, corrente de cachorro. Os pratos indo em direção à criança, prato, um item de servir. As várias taças dispostas na mesa, além de três copos. Com essa criança olhando tensamente para a câmera. Sem se contar, voltando ali na primeira foto, a gente tem a criança segurando um urso com uma alça. E ele apresenta os olhos esbugalhados. Esse é um tipo de hematoma muito comum em crianças, conhecida como olhos de panda. Então, a criança fica com o olho muito inchado. Então, quanto mais detalhes a gente vai tendo, pior fica. Eu queria encerrar essa parte por aqui, porque já está muito desconfortável de falar disso. O fotógrafo responsável por essa série de imagens para a Balenciaga, ele, um fotógrafo contratado de fora do meio da Balenciaga, disse o seguinte. Não estou em posição de comentar as escolhas da Balenciaga, mas devo ressaltar que eu não fui autorizado de maneira alguma nem a escolher os produtos e nem os modelos ou a combinação deles. E, além disso, ele falou que a Balenciaga selecionou todos os detalhes e esteve presente nos dois dias de sessão de fotos. Ele acrescenta que esses linchamentos estão direcionados aos alvos errados e distraem as atenções do problema real e dos criminosos. No momento, ninguém quer ser associado a mim, porque meu nome está associado à palavra peraulia em todos os lugares. Isso ele falou para o The New York Times. Trabalho em meus projetos pessoais há 25 anos e tudo isso foi destruído por essa campanha. Não estou dormindo bem. Minha família está completamente preocupada. Cinco dias depois dessa campanha repulsiva, perturbadora, tudo de ruim no mundo, a Balenciaga solta a colaboração dela com a Adidas. Cinco dias depois. Essa campanha é para a primavera de 2023, com fotos que foram tiradas no ambiente de escritório e em uma delas aparece uma bolsa que, por debaixo, a gente vê um documento legal. Um documento da justiça. E esses olhares atentos tentaram ler esse documento e viram que é uma cópia impressa de uma decisão de um processo de 2008 na Corte Suprema dos Estados Unidos referente ao caso U.S. vs. Williams. Esse caso avaliava se a promoção de pornografia infantil era protegida pela liberdade de expressão. E não era. E aí o povo começou a criticar porque o momento dessas duas campanhas não poderia ser coincidência. Porque foi cinco dias depois. Uma sobre o fim de ano e outra sobre a primavera de 2023. No documento a gente consegue ler o seguinte. Abre aspas. Só que esse não é o único detalhe perturbador no ensaio dessa campanha. Em uma outra foto desse mesmo ensaio, ao fundo a gente vê um livro com a obra do artista Michael Boremans, intitulado de Fire from the Sun, Fogo do Sol. E nesse livro contém imagens de crianças nuas envolvidas no que o galerista David Zwirner descreve como atos, abre aspas, atos lúdicos, mas misteriosos, com conotações sinistras. E assim, o Michael Boremans, ele é um pintor e um cineasta belga muito polêmico pelas obras de procedência um tanto quanto duvidosa não. Repulsivas. Inclusive tem uma aprovação de 6% no Google. E a razão por essa desaprovação em massa é porque o conteúdo que tem dentro desse livro é perturbador. Porque remete a pedagogia, ritual de sangue, tudo isso usando crianças. A Balenciaga agora está processando Nicola Desjardins, que é o designer. E a North Six, que é a produtora, responsáveis por esse ensaio. Sob a justificativa que foram atos e omissões inexplicáveis. Que foram malévolos ou no mínimo extraordinariamente imprudentes. Processo esse de 25 milhões de dólares. Primeiro a gente tem a campanha perturbadora com crianças sendo fotografadas perto de vários objetos. E depois, na segunda campanha, a gente vê documentos legais sobre a negociação de pedagogia. E um pintor que expressa isso nas obras dele. A Balenciaga então deu o seguinte comunicado. Abre aspas. Pedimos desculpas por mostrar documentos perturbadores em nossa campanha. Nós levamos essa questão muito a sério e estamos tomando medidas legais contra as partes responsáveis por criar o set e incluir itens não aprovados no ensaio de nossa campanha de primavera 2023. Nós fortemente condenamos o abuso infantil em qualquer forma. Nós nos posicionamos em apoio à segurança de crianças e seu bem-estar. E aí o advogado do designer disse ao The New York Times que esses documentos vieram de uma prop house. Que como se fosse um lugar que vende esses itens para a decoração de um estúdio. E deveriam ser apenas, os papéis, documentos falsos de escritório. E o advogado dele acrescentou que o cenógrafo não era responsável pela seleção das imagens que foram para a sessão de fotos. E que os representantes da Balenciaga estavam no set, supervisionando e manuseando papéis e outros adereços. Só que dias depois da Balenciaga entrar com o processo contra o cenógrafo e a produtora. Eles emitiram outro comunicado. Assumindo total responsabilidade pela falta de supervisão e controle. Ou seja, a gestão de crise deles falou assim, ai vamos jogar a culpa nos outros. Viram que não deu certo e assumiram a culpa. Agora, a gente sabe que esses ensaios contam com muitas pessoas. Enquanto alguém teve que manualmente posicionar um documento da justiça. Por debaixo de uma bolsa, ninguém teve a curiosidade de ler uma coisa que ia aparecer numa foto que estava sendo paga. E aí, nesse último comunicado da Balenciaga, ela disse que não deveria ter escolhido usar crianças nas fotos. Abre aspas. Esta foi uma escolha errada da Balenciaga, combinada com nossa falha na avaliação e validação das imagens. A responsabilidade por isso é apenas da Balenciaga. E esse comunicado foi emitido três dias depois da Grif processar o designer e a produtora em 25 milhões de dólares no dia 25 de novembro. Lembrando que esse designer e a produtora estavam relacionados à produção de fotos para a campanha de Balenciaga e Adidas. O Demna, diretor criativo da Balenciaga, já está sofrendo retratações pela indústria. Porque ele já teve o prêmio global pela Business of Fashion retirado. Porque, segundo o órgão, essas imagens são inconsistentes com seus valores. E o povo está muito atento para o prêmio da moda que vai acontecer no Royal Albert Hall em Londres. Onde o Demna foi indicado para ganhar o prêmio de designer do ano. E o vencedor desse prêmio é decidido por uma votação secreta que conta com mil membros. E essa votação secreta já foi concluída antes dessa polêmica da Balenciaga. Não só as pessoas ali do meio, como todo mundo está extremamente perturbado com tudo que aconteceu. No Twitter a gente lê que a Balenciaga e Serapolo limitam a crítica e do contrassenso. Colocando em sua publicidade a página 11 do caso Ashcroft vs Free Speech Coalition de 2002. Que versa sobre pornografia infantil simulada como uma liberdade de expressão protegida isenta de punição. Tem gente que fala que a marca está ficando mais suja e sem noção nenhuma. Usando crianças para uma campanha com ursos de pelúcia sadomasoquista. A sexualização infantil precisa ser combatida e aniquilada. Não poderia concordar mais. Agora sim, como eu falei, será mesmo que a inocência da Balenciaga é uma marca bilionária? Foi um acidente com pessoas profissionais capacitadas, espera-se né? Para dirigir uma campanha dessas. Qualquer desculpa sobre todos esses crimes que foram colocados ali. É só desculpa. Não vai reparar e muito menos tirar esse trauma que eles colocaram. Só que agora a gente vê que isso não respinga só para a Balenciaga, mas para as pessoas famosas que representam essa marca. Como por exemplo, Kim Kardashian que esteve no Met Gala desfilando ao lado do Demna e falou que estava reavaliando a relação dela da Balenciaga. Relação essa que nem tinha assim uma motivação financeira não. É porque ela gostava do que a marca representava e fazia. Ela falou que se sentiu muito perturbada porque era uma mãe de quatro crianças que estava reavaliando a relação dela com a marca. Aqui no Brasil temos a GK que colocou lá que faço das palavras da Kim as minhas. Esse foi um erro inenarrável e não é porque gosto da marca que irei defender. Não sou a favor e nunca serei de algo absurdo assim. No Twitter a GK também disse que Fique bem claro que toda a minha paixão por uma marca ou pelo que for nunca irá fazer eu aceitar e concordar com um erro inenarrável. Algo absurdo desse nível jamais terá o meu apoio. Não sou e nunca serei a favor disso. E já peço desculpas por ter usado a palavra erro. Não foi erro, foi crime. E eu espero que paguem as consequências por isso. A marca é a Balenciaga, assim como a Shein e outras. A Evelyn Regle também se pronunciou fazendo um protesto assim um pouco duvidoso que foi destruir e cortar tudo que ela tinha da marca. Não sei se necessariamente assim isso acrescenta de alguma forma. Não somente Kylie Jenner também foi envolvida meio que indiretamente pois. Uma pessoa lá no TikTok falou que a Kris Jenner, a irmã Macris, mandou todas as filhas dela postarem foto de suas crianças pra abafar ou distrair, tirar a atenção das pessoas sobre a polêmica da Balenciaga. E a Kylie se manifestou, foi lá no TikTok da pessoa responder o seguinte, lá nos comentários. Por que que eu ia postar fotos das minhas crianças pra encobertar algo pra Balenciaga? É por isso que eu não posto fotos sobre as minhas crianças. Sempre as pessoas vão achar um motivo pra me criticar. Até o Kanye West entrou no meio dizendo que quando foi pra cancelar ele, todo mundo saiu correndo pra dar seus pronunciamentos. Agora que foi com a Balenciaga, o povo tava tomando tempo pra pensar antes de falar alguma coisa. Eu tenho algumas considerações, tá? Eu sei que essa história é assim, absurda, perturbadora, criminosa, desconfortável. Eu acho que insira aqui todos os adjetivos negativos que existem na Terra. E todas as línguas possíveis. Esses detalhes que, se ninguém tivesse prestado atenção, passariam despercebidos. E aí a gente pode pensar assim, o que que outras marcas, outras campanhas, também podem ter esses detalhes desapercebidos? E como que essas práticas criminosas continuam acontecendo e ganhando espaço porque pra chegar numa campanha de uma marca de moda é porque isso tem espaço e tá sendo financiado. Então, assim, não tô querendo colocar paranoia na cabeça de ninguém, mas eu acho que a gente tem que tá muito atento porque os crimes tão acontecendo debaixo dos nossos próprios narizes. E aí isso me lembra muito, assim, esse recurso de comunicar na frente de todo mundo aqueles quadros, né, da Idade Média que tinha, assim, os detalhes. E só quem era mais educado ou da elite perceberia. E isso diz muito sobre as pessoas envolvidas nesse tipo de crime. E aí, mais do que isso, a Balenciaga, nesses esforços de colocar esses itens e soltar uma campanha dessa, é pra servir a quem? Isso passou da fronteira do marketing do absurdo, é apenas criminoso e absurdo. Eu não acho que foi uma coisa que aconteceu por acidente, não foi feita por falta de atenção. A gente sabe o tanto que é caro pra colocar uma campanha dessa no ar, pra manter uma empresa bilionária, e eles não seriam irresponsáveis o suficiente pra deixar isso apenas escapar, com dois assuntos que, numa diferença de cinco dias, campanhas que foram pensadas por meses, deixaria escapar simplesmente. Desculpa, não é suficiente, tem que ter punição, tem que ter gente na cadeia e tem que expor esses irresponsáveis, pra que isso nunca mais se repita. Muito obrigado pela sua companhia e te espero no próximo vídeo.